Boa tarde pessoal, beleza? Estou em Pintópolis, Minas Gerais, galera. Tem uma notícia boa pra dar pra vocês, viu? Uma coisa aí que a gente já esperava, igualmente, falei dia 4 passando aqui e indo pra São Francisco. Olha o que nós já temos na pista. O pessoal já começou a cascalhar, viu? Esse aqui é o cascalho. Aqui agora, em cima desse cascalho aqui, ele não joga mais barra, mais não. É cascalho, é cascalho, compactar o cascalho, deixar no ponto deles já fazer as últimas terraplanagens. Igualmente, eu passei a informação pra vocês que já ia dar segmento no cascalho. Falou também que ia dar segmento lá, vinda lá do lote 2, lá de Urucú e Pintópolis. Lembrando que estamos em Pintópolis. Sempre eu falei que de Pintópolis ia começar primeiro. Olha pra você ver aqui, pra vocês lembrar. Vocês vendo esse cascalho aí, ó, não tá pronto não. Tá vendo que esse prego aqui, esse aqui, ó, quando o cascalhamento tiver aqui, nesse ponto aqui, eles vão marrar uma linha aqui e vai levar direcionadamente. Opa, joia parceiro, eles vão levar direcionadamente nessa outra linha aqui, ó. Aqui, ó, tem que ter outro prego aqui, tá vendo? Ó, aí sim, imagina a altura de cascalho que ainda vai pegar aqui. Imagina que esse vício tão bem feito, tão bem feito, que vai ser essa nossa pavimentação da MG402. O povo fica apavorado. Josué, eu não vi nenhum palmo de concreto aí, nenhum palmo de asfalto. E nem vais ver. Que eu falei pra vocês, que isso aqui, ó, cascalho, ou que seja de outra marca de cascalho, isso aqui é a última camada do bolo. Isso aqui é a última camada do bolo. Essas pontas que eles ainda pegam já no meio, vai quebrando. Isso aqui, ó, é pra dar uma boa, uma boa compactação. Uma boa compactação aí, nessa obra. Se não for assim, não vai, galera. Isso aqui é o início, né, do começo. É o início do começo. Isso aqui vai ser feito em toda a pavimentação. Opa, é nóis! Agora vai! Isso aqui é o começo de toda a nossa pavimentação. Viu? É o início. Isso aqui vai ser 40 centímetros de cascalho. O povo tá tudo alegre. Agora, como é que joga asfalto em cima da areia dessa frouxa aí? Vocês já lembram que eu falei pra vocês que os últimos 40 metros eram cascalho? Era cascalho, que é, pô? Beleza, parceiro. Tamo junto. Logo, logo, pavimentação asfáltica pra nós, em nome de Jesus. Vamos aproveitando essa história. Aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Ainda falta, mais ou menos ainda, 30 centímetros de cascalhamento, de compactação dessa pista aí. É isso que eu digo. Pode acreditar? Precisa acreditar? Não, não precisa acreditar, não. O que vocês precisam é ver, igualmente só Tomé. Vê pra crer. Tem que ver pra crer. É o que acontece hoje. Então, fica assim, então. Vamos dar um segmento. A gente tá aqui na luta, acreditando. E quero estar aí, né? Junto com vocês aí, beleza? Nessa história aí. Dá segmento no canal, se não for inscrito. Tchau. Tchau.